Quero dizer o quanto sou feliz, quero agradecer tudo que eu sou E me espalhar pelo universo Quero fundir no que é divino e encontrar aqueles que eu amo Quero buscar onde estiverem, seja na luz, na escuridão Liga de vez tudo que é bom, a minha alma leve segue pela amplidão A minha mente sente a sua, pede permissão Deixe eu entrar no seu coração, agora mesmo Vou nessa alegre evolução, depurando o coração Sou um ser milenar viajando Vou nessa alegre evolução, depurando o coração Sou um ser milenar viajando Quero dizer o quanto sou feliz, quero agradecer tudo que eu sou E me espalhar pelo universo Quero fundir no que é divino e encontrar aqueles que eu amo Quero buscar onde estiverem, seja na luz, na escuridão Liga de vez tudo que é bom, a minha alma leve segue pela amplidão A minha mente sente a sua, pede permissão Deixe eu entrar no seu coração, agora mesmo Vou nessa alegre evolução, depurando o coração Sou um ser milenar viajando Vou nessa alegre evolução, depurando o coração Sou um ser milenar viajando